Não, eu tô comendo areia. Ó, a sua filha tá comendo um trocinho de bosta de cachorro ali na areia. Ah, Bel, você tá falando do meu dente, mas olha o seu dente também. Fala assim, ó. Olha um pouco parecido com o segredo, um pouco quente com o seu dente. Sou bem... Ah, tá. Não olha assim. Ah, tá. Ó, eu tenho o poder de afastar os dentes. Não pague, dentista. Mas sabe que... É, mas é, eu tô falando. Ô, negão, caralho. Deixa que ele começou a discutir lá, cara, ele não vai filmar. Fala de filmar, porque eu tô com a minha cara inchada. Hoje eu não tô com o meu perfil bom. Ah, agora você fica falando do meu dente que tá passando, meu. Por que é isso agora? Por que é isso agora? Por que agora você fica falando? Eu vou arrancar tudo, meu. Cadê Nayara? Tá de novo? É aqui, Nayara!